Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, mais um sábado novamente. Estamos aqui para poder justamente alimentar a cabeça de vocês com informações que eu estou vendo como mais relevantes durante a semana, nas coisas que estão acontecendo. Minhas sobrinhas estão aqui em casa, então o que vocês estão ouvindo no fundo é o Molang, não sei se vocês já viram o desenho, é uma maravilha. Então, deem um desconto aí. De qualquer forma, seguimos fazendo aquele controle fitossanitário básico. A gente tem agora menos informações, notícias no que tange a questão da gripe aviária e essa H5N8 e por aí vai. E muito mais focado na PSA, a peste sul-africana, que ainda está em andamento e que a gente vê aí a possibilidade de um surto um pouquinho mais agressivo na Ásia em geral nesse momento. Se vocês olharem aqui embaixo, na descrição, vocês vão ver justamente informações, matérias e mais matérias sobre isso. Desde SCMP, ou South China Morning Post, até informações de operações como notícias agrícolas, que é uma publicação que a gente vê bastante, Money Times. Então, assim, de fato, risco aí considerável de retorno de peste sul-africana, que é algo que a gente tem que sempre acompanhar. Seguindo aqui no vídeo, justamente no Compondo a Tese, visando aí acompanhar as empresas que estão no portfólio, a gente vê a Minerva com a compra, a possibilidade de compra na plataforma, da participação na plataforma online shopper, que é B2C, Business to Consumer. Então, é uma possibilidade interessante aí da operação da Minerva ir na direção de começar a comercializar através de e-commerce diretamente com o Consumer. A gente vai ver como é que isso daí se desenvolve, até porque, por enquanto, o que está se dizendo aqui planeja ir nessa direção. Além disso, teve uma live do Valor hoje, às 11 da manhã. Acho bem interessante dar uma olhada no YouTube com o Fernando Ticli, com o Edson Ticli, desculpa, eu, Fernando Queiroz, então o CEO da companhia e o CFO da companhia. Acho bem interessante o ponto que pegou para mim foi justamente naquele direcionamento que eu falo sempre que a Minerva podia pegar aquele fundo de venture capital e colocar não só na Clara Foods, mas colocar um pouco mais, um delta a mais, na direção de produção de carne de laboratório. E eles comentaram bem no finalzinho da live justamente isso, dizendo que eles devem ter informações novas sobre proteínas alternativas, a produção de proteína alternativa nos próximos 30, 60 dias. Então, a gente deve ver alguma notícia positiva vindo nessa direção, alinhada com aquilo que eu tenho como um direcionamento que eu acho que é bem interessante para a companhia. Não acho que é uma questão de torcida, acho que é pura e simplesmente de verdade. Está quente aqui. Acho que é pura e simplesmente uma questão de a gente começar a ver a tese indo na direção correta. O Boa Vista com a compra da Conduto foi outra operação que eu achei bem interessante, comentei inclusive hoje no Instagram do canal. Isso porque acho que tem uma possibilidade considerável ali de a informação recebida daquele tipo de negócio onde leva em consideração a prevenção de fraude através de negócio online, compra online e tal. Aquilo dali recebe uma informação considerável, a gente viu na apresentação que deve estar já no RI da empresa, mostrando ali como é que funciona a Conduto. Então, eles recebem muita informação, aquilo ali é retroalimentado no algoritmo que aprende através de Machine Learning muito naquele esquema da Nelgrid, que é algo que interessa bastante, que deve ter uma melhoria considerável paulatinamente. Eles dividindo base de dados com a Boa Vista e vice-versa deve trazer ganho para as duas operações, eu vejo como muito positivo. Algumas informações a mais, eu estou vendo que daqui para frente vai começar a misturar bastante coisa, mas acho que é interessante. A gente tem uma matéria da Globo Rural sobre carne cultivada, falando ali que deve ser mais acessível, o preço deve ser mais páreo com carnes normais. Lá para 2030, então a gente ganha um espaço de tempo justamente para operações como a Inerva ou a BRF, que fez recentemente com a compra de uma participação ali numa operação de carne feita em laboratório. Mais tempo para justamente ir se adaptando, sem ter que mudar de um negócio para o outro, de uma hora para a outra. E junto disso a gente tem ali Lab Grown Meets, que é justamente um podcast da BBC, se não me engano é a Business Daily, que está aqui embaixo, onde vocês podem ouvir, quem conseguir em inglês ali, eles discutem justamente por algum tempo, se não me engano é 18 minutos, 20 minutos, justamente como é que funciona essa nova fronteira de carne criada em laboratório. Eu acho interessante, acho que vale a pena. No quesito geopolítica, a gente tem um ponto bem interessante, que é interessante assim, algo a se observar, a China querendo trabalhar com a Rússia justamente para ter uma política geopolítica mais alinhada, direcionada aos Estados Unidos, então isso daí deve, eventualmente, vale a pena a gente acompanhar para ver à medida que isso vai acontecendo, entender quais são os possíveis desdobramentos daí. Acho que esse campo geopolítico com o crescimento da China, maior envolvimento com a União Europeia de Comércio Internacional, foi algo que eu comentei no compondo até esse passado, é algo que vai começando a se desenvolver, algo que a gente sempre tem que manter ali no radar. Com relação ao governo passar a PEC emergencial, tivemos ali uma perda no processo, que foi justamente a retirada da trava de progressão de cargo com relação a servidor público. De qualquer forma, é melhor passar com alguma trava, com algum tipo de controle, do que simplesmente não termos esse tipo de... não ter trava nenhuma, simplesmente passar tirando Bolsa Família do teto e por aí vai. Então, acabou que passou, sim, com uma quebra ou outra naquele meio do caminho, mas dentro do possível, o mais embalado possível. Acho que vale a pena também dar uma olhada nos novos medicamentos, a GSK com a VIR. Tiveram sucesso, aparentemente, no estudo, ainda muito em formação incipiente, mas aparentemente tiveram sucesso no estudo, que reduz mortalidade com Covid. Isso foi super positivo. Junto disso, a gente tem justamente essa VIR Biotech, a notícia aqui do Investing.com em inglês. E eu peguei também uma em português, para quem não quiser ler em inglês, da época do negócio, está ali, está basicamente a mesma coisa. E um grupo médico anunciando um novo remédio promissor, também mais uma notícia incipiente, que tem aí um espaço ainda para ser tratado como certeza, mas não deixa de ser um movimento na direção positiva. Então, acaba que para a gente é mais um andamento, mais algo para acompanhar no que tange o tratamento do Covid, que pode levar a gente em uma direção bem positiva. No que tange o mercado de carne, de proteína animal, que é um mercado que a gente acompanha bem de perto, uma matéria aqui sobre suíno cultor. Naquela questão que a gente tinha falado, do aumento do custo de produção, milho, soja e por aí vai, e como aquilo ali estava praticamente empatando ali no zero a zero, custo do quilo do suíno com o custo da venda da carne suína. Ouvi um podcast essa semana também, Notícias Agrícolas, se não me engano, hoje, falando ali, o suíno cultor dando um depoimento sobre como está difícil e possivelmente a gente tenha aí redução de produção, parada de planta de produção, por causa desse custo-benefício que não está começando a não valer a pena. Isso deve pressionar preço, custo de proteína animal para cima, o que acaba favorecendo ali competitivamente a carne bovina, que é justamente o que a gente tem. De qualquer forma, mais dois podcasts nesse sentido. Um deles, com a entrevista de Luana Henrique dos Santos Oliveira, que está aqui embaixo, que é um cara que está posicionado na China, falando do mercado do suíno na China. Então, tendo uma visão de lá, acho que é positivo dar uma olhada, não é determinístico, mas é algo que é positivo. E hoje ainda, o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, falando sobre o mercado de exportação e como é que isso daí está, quais são as perspectivas para as próximas semanas, meses e por aí vai, do mercado de exportação bovino também, bem interessante também aqui embaixo. Para finalizar, a gente tem a Câmara dizendo que, através do vice-presidente, que deve conter uma eventual tentativa populista de aventura fiscal do Executivo, isso daí acaba sendo positivo, não é o presidente da Câmara, não é uma certeza, mas é algo que dá ali algum direcionamento de que, pelo menos, a gente tem, de que, pelo menos, a diretoria da Câmara está sabendo de um possível incentivo na direção de tentar um populismo gasto a mais e por aí vai, e já está se colocando ali como uma possível trava. A gente tinha comentado isso na semana passada, que, justamente, se o governo, o Executivo, quisesse uma política mais populista, ia ter que acabar passando pela trava ali da Câmara, possivelmente um judiciário, se fosse judicializado esse tipo de questão e por aí vai. Então, de qualquer forma, a gente sabe, obviamente, o que aconteceu recentemente, a questão do Fachin liberar o... Foi comentado a perder de vista durante a live, a questão do Fachin liberar, tornar o Lula elegível e toda essa questão. Então, não acho que tem porquê continuar nessa discussão. Acho que vale a pena, sim, dar uma olhada no pronunciamento que o Lula fez. Acho que vira um player ali, vira alguém importante e relevante na construção de campanha para a presidência de 2022, sendo como influência, sendo como participante, ainda muita coisa para desenvolver, mas não deixa de fazer diferença. E junto a isso, no UOL Entrevista, o Ciro Gomes deu uma entrevista longa para o Kennedy Alencar, que eu acho que também vale a pena ver, porque é um ator que deve, sim, também fazer diferença nessa sequência de movimentos políticos na direção de formar realmente o corpo que vai ser levado aos finalmentes na eleição de 2022, ainda há muito tempo, mas não deixa de ser algo importante de a gente acompanhar. Últimas duas questões, a gente tem uma matéria que eu achei bem interessante da Sinet, começando a dar uma olhada na Austrália, porque eles aparentemente estão próximos ali, estão começando a virar justamente uma visão meio que do futuro, uma vez que eles estão pós-coronavírus, então a gente começa a ter uma noção do que fica e o que não fica, em geral, como prática, como é que vai ser turismo, como é que vai ser aviação, como é que vai ser frequentar cinema, não frequentar cinema, como é que vai ser o pós-Covid, então acho que aquilo ali dá uma ideia, e a gente começa a ter uma noção de como é que pode ser o mundo pós-Covid, isso parece ser uma besteira, mas acaba garantindo que a gente consiga ter algum nível de modelagem de quais empresas vão ser mais beneficiadas ou menos beneficiadas no médio e longo prazo, obviamente considerando que aqui é Brasil, lá é Austrália, mas começa a dar uma noção de como é que seria uma volta à normalidade pós-Covid, então esse eu acho interessante, e para finalizar, a gente tem um podcast do Business Daily, The Digital Currency Race, que eu acho que é interessante justamente no direcionamento da gente ter uma conversa ali com algumas pessoas importantes do meio, falando justamente sobre a possibilidade de economias aplicarem a própria moeda digital, não no sentido de cripto, mas no sentido de uma moeda digital que facilite ali, reduza o consumo de papel moeda e por aí vale mais a pena dar uma olhada na análise lá e justamente entender ali do que eles estão falando e em que sentido, isso que eu acabei de colocar de desenvolvimento de moeda digital soberana ali de país. Por hoje, eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, um grande abraço para todo mundo e nós nos vemos na live de segunda.